Item 15, processo RT8.500.809.2014.31, pedido de reconsideração interposto pela Santo Antônio Energia S.A. em face do despacho 1.250 de 2015, que negou o provimento ao pedido de postergação do início de suprimento dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado da UAS Santo Antônio. Diretor relator, doutor José Jirosa, informa que há pedido de sustentação oral. Então, por meio do despacho 1.250 de 2015, a diretoria da ANEL decidiu negar o provimento ao pedido apresentado pela SAESA para postergar o início de suprimentos dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado da usina de Santo Antônio. Contra a referida decisão, a SAESA interpôs o pedido de reconsideração, alegando em síntese, apesar de contar com algumas unidades geradoras em operação comercial, quando o início do suprimento do CCAE, a capacidade de geração da UHS Santo Antônio não era suficiente para atender a totalidade de seus compromissos contratuais, já que as unidades de operação se encontravam vinculadas ao termo de contratos bilaterais assinados após a antecipação do contrato do cronograma pela ANEL. A indisponibilidade do sistema de transmissão não foi nem poderia ser invocada como justificativo para obstar a operação comercial das unidades geradoras da UHE Giral. Nesse sentido, afirmo que esta usina somente não obteve a operação comercial das suas unidades geradoras porque não as havia performado. 3. Por força de uma motorização escalonada e da vinculação a um cronograma definido por unidade geradora, o início do atendimento do CCAE também deve ser vinculado à operação comercial da 16ª unidade geradora conforme o contrato de concessão vigente. Aqui ele cita o segundo termo aditivo ao contrato. 4. Ao invocar o inexistente dever de atendimento prioritário ao ACER em detrimento ao ACER e considerar o sistema de transmissão disponível à época do início do suprimento do CCAE, dezembro de 12, para fins de viabilizar a concatenação pretendida, a ANEL desconsidera a ausência de preponderância dos contratos regulados sobre os contratos livres. 5. O fato de ter promovido atendimento aos seus compromissos contratuais por meio de recurso do MRE não implica a necessidade de direcionamento dessa agência aos contratos regulados. Em 25 de 5 de 2015, o assunto foi a mim distribuído por sorteio e em 28 de maio de 2015, solicitei manifestação da Procuradoria Geral sobre os pontos arguidos pela ACER. E, mediante parecer 474, a Procuradoria se manifestou opinando pelo conhecimento no mérito por indeferimento do pedido de consideração. O assunto foi inscrito na pauta no dia 18 de agosto e 15, no entanto, decidi retirá-lo de pauta, tendo em vista o pedido formulado pela ACER para apresentação de fatos novos relacionados ao processo. Em janeiro de 2016, a SAESA protocolou o requerimento administrativo com vista à celebração de acordo extrajudicial para, por fim, as demandas judiciais e solucionar as questões jurídicas e regulatórias por ela apresentada à deliberação da agência e ao Poder Judiciário. Em síntese, a SAESA propõe o afastamento da tarifa de venda de energia do mercado regulado, o alongamento do prazo de concessão e gestões da ANEL junto ao BNDES para alongar o prazo de financiamento do empreendimento. Em 22 de fevereiro de 2016, a SAESA solicitou que o presente processo foi retirado de pau da reunião de hoje, 23 de 2, para permitir que a ANEL aprecie o referido requerimento administrativo antes do julgamento definitivo do pedido de consideração do despacho 1250 de 2015. É o relatório. A sustentação será feita pelo doutor Gustavo Assis de Oliveira, representante da SAESA. Bom, senhores diretores, esse é o último processo de interesse da Santa Antônia nessa pauta, então vou tentar também ser breve, até porque esse já é um processo que já demandou bastante tempo da agência, análises das áreas técnicas, da diretoria, então já é um processo que tem uma massa crítica e um histórico bastante consistente já ao longo da sua tramitação. Então, como bem colocado pelo eminente relator, trata-se de um pedido de Santo Antônio de postergação dos seus compromissos contratuais junto ao mercado regulado, e tem como premissa fundamental, primeiro, o tratamento isonômico ao que foi concedido ao HEA geral por meio do despacho 284 e 1732, e com fundamento a cláusula 5.1 do CCR, que reconheceu aos empreendimentos estruturantes a garantia de receita na hipótese de se encontrar em operação comercial e as instalações de transmissão que conectariam aquelas usinas entrarem em atraso. E, por fim, se estabelecer a necessidade de preservação do ato jurídico perfeito, no caso da OHS Santo Antônio, a aprovação e publicação pela agência do segundo termo aditivo ao contrato de concessão, que consolidou não só a antecipação da OHS Santo Antônio com marcos de cronograma de implantação definidos, unidade geradora por unidade geradora, mas também como, a partir desta aprovação, conferiu um título jurídico para o HEA Santo Antônio, com base também numa condição objetiva da proposta da vencedora do leilão, de antecipar o seu cronograma e vender a energia não vinculada ao CCRs no ambiente de contratação livre, de modo a subsidiar uma modicidade tarifária no ambiente regulado. E, com base nessa prerrogativa, Santo Antônio antecipou o seu empreendimento, o seu cronograma, em quase um ano, em função do atraso das instalações de transmissão definitiva do Complexo Madeira, concebeu o arranjo provisório, fez essa conexão, entretanto, a despeito do esforço dessa antecipação, dentro do cronograma de antecipação, Santo Antônio atrasou. E, exatamente em função desse atraso do cronograma de implantação da usina, somado ao atraso do sistema de transmissão, é que Santo Antônio pediu que fosse concatenado o cronograma de suprimento do CCRs, e aí há essa dissociação do compromisso ao montante fixado para atendimento daqueles volumes contratuais, por força do artigo 19, para o 6º do Decreto 5.163. Ou seja, para os empreendimentos estruturantes com processo de motorização plurianual, foi estabelecida, e aí, por instrumento normativo, a necessidade de compatibilização dos compromissos contratuais, ou seja, do cronograma de suprimento do CCRs com o processo de motorização da usina. A partir do momento em que a agência aprovou a antecipação da OHS Santo Antônio, estabelecendo marcos cronológicos de cada unidade geradora, analiticamente considerada, e mais especificamente fixando que o início de suprimento do CCRs estariam vinculados ou estariam concatenados com o início de operação comercial da 16ª unidade geradora, não há por que se estabelecer uma dissociação ou distinguir a hipótese de Santo Antônio da de geral. Na verdade, o que se utilizou no despacho recorrido foi a circunstância de que Santo Antônio já contava com algumas unidades geradoras em operação comercial e geral jamais as teve. Então, para geral, que seria concatenar a integralidade da usina, seria possível a concatenação, e para Santo Antônio, que seria parte dessas unidades geradoras, não haveria possibilidade. Na verdade, o que a gente tentou demonstrar no recurso é que, como o cronograma é fixado unidade geradora por unidade geradora, a partir do momento em que se aprovou, por meio de um ato específico da ANEL, um novo cronograma analiticamente fixado, houve atendimento ao decreto e se fixou a vinculação daquela unidade geradora para início de suprimento do CCRs. Como a usina, apesar de estar com algumas unidades geradoras em operação comercial, atrasou, houve um déficit de geração que, na verdade, não permitiu com que Santo Antônio atendesse a integralidade dos seus contratos. Então, ela antecipou, vendeu essa energia no ambiente de contratação livre. Posteriormente, iniciou-se o CCRs e os montantes de energia gerados a partir das unidades em operação comercial não eram suficientes para atender a integralidade dos seus contratos. E aí, o despacho recorrido, além de desconsiderar essa vinculação da unidade geradora aos compromissos contratuais, também desconsiderou os compromissos contratuais que foram assumidos por Santo Antônio a partir da aprovação do segundo termo aditivo. Ou seja, Santo Antônio, embora se diga que o empreendedor antecipa por sua conta e risco, esse conta e risco não é ilimitado e incondicionado. Obviamente, ele parte da justa expectativa ou legítima expectativa de que as regras setoriais vão ser cumpridas e de que os contratos celebrados e atos praticados pela ANEL vão ser respeitados. Então, a partir do momento que ele obtém uma aprovação de um cronograma, o edital e os contratos previam que a energia não comprometida com o CCAR poderiam ser comercializadas no ambiente livre, com respaldo nessa autorização da ANEL. Ele vai ao mercado, vende essa energia e esse valor integra o arranjo econômico financeiro que viabilizou a implantação do empreendimento, é preciso que, no momento em que se constata essa impossibilidade de atendimento integral, esses atos que foram praticados sejam respeitados e sejam tutelados pelo poder concedente. Sou pena de se criar um ambiente de insegurança jurídica. Então, paralelamente a essa constatação de que o cronograma foi fixado analiticamente por unidade geradora e que houve atraso no sistema de transmissão, então a gente traz essa abordagem de que, se é possível a concatenação integral, também será possível a concatenação parcial, de modo a contemplar, a partir da 16ª unidade geradora. Uma das premissas seria a equiparação ao contrato que foi definido para o HE geral. E, na verdade, naquelas discussões, muito se discutiu sobre a questão da isonomia, embora seja relevante, mas ela estaria até no segundo plano, na medida em que a isonomia não pressupõe identidade material absoluta entre as situações, mas sim condições fáticas, jurídicas e normativas que permitam um tratamento linear para cada um dos empreendimentos. Então, é óbvio que Santo Antônio em geral não estava exatamente na mesma situação, mas havia circunstâncias de fato e de direito que permitiam um tratamento equânime e isonômico entre uma delas. Basicamente, o que traz os dois, ou o que demonstra a similitude da situação, é que são dois empreendimentos localizados ou vinculados ao mesmo sistema de transmissão. O sistema de transmissão atrasou para os dois empreendimentos, e a diferença que, na nossa avaliação, como já demonstrada, não justificaria um tratamento diferente, é o fato de que Santo Antônio havia performado suas unidades geradoras e geral não. Mas, como foi reconhecido, inclusive, pela agência, sempre que geral transformou ou performou as suas unidades geradoras, ela obteve a autorização para a operação comercial. Então, jamais a ausência do sistema de transmissão foi impedimento para que geral obtivesse a operação comercial das suas unidades geradoras. Então, da mesma forma, também não poderia ser utilizado o fato de Santo Antônio ter sido diligente antecipado e entrado com a operação comercial antes da data originalmente prevista, receber um tratamento que está em desalinho com o que foi concedido para o HE geral. Então, basicamente, são esses aspectos que colocamos, que não foram, na nossa avaliação, devidamente considerados no despacho recorrido, que é a aplicação do decreto que faz a vinculação do início de suprimento com o cronograma de motorização, especificamente para os projetos estruturantes, com o processo de motorização plurianual. Isso é importante dizer que não é uma situação geral, aplicável a qualquer empreendimento, mas sempre só para os estruturantes com o processo de motorização plurianual. A necessidade de preservação da validade e eficácia do segundo termo aditivo, aprovado formalmente e consolidado em um ato, em um termo aditivo pela ANEL, que pressupôs não só a possibilidade de venda dessa energia desvinculada dos CCARs, como também ensejou a celebração de atos de compra e venda de energia no ambiente livre. A gente, no intuito de fortalecer ou de dar substrato para a deliberação da diretoria, a gente trouxe um parecer do professor Marçal e Justem Filho, cujo nome, do ponto de vista jurídico, dispensa maiores considerações, e que demonstrou exatamente a necessidade e o dever do poder concedente de preservar e de tutelar o ato da própria agência, que consolidou a antecipação do cronograma de Santo Antônio, e as prerrogativas que se incorporaram ao patrimônio de jurídico de Santo Antônio após essa antecipação. E, também, com base no parecer do professor Marçal e Justem Filho, fazer essa distinção, porque, na verdade, o despacho recorrido diz que, a partir do momento em que se identificou uma impossibilidade de atendimento na integralidade dos compromissos contrato ação de Santo Antônio, deveria ser priorizado o atendimento do ACR, em detrimento daqueles compromissos bilateralmente firmados, a partir da antecipação do seu cronograma. E, não há, na legislação setorial, em qualquer regra da ANEL, qualquer diferença ontológica ou essencial entre os compromissos contratuais de ambiente livre ou de ambiente regulado. Um outro ponto que foi colocado, também, no despacho recorrido, e que, na nossa avaliação, mereceria uma reconsideração, é o fato de que se cogitou de uma priorização da energia atendida por Santo Antônio, por meio do MRE, para atendimento dos contratos regulados. Na medida em que Santo Antônio, tanto de Santo Antônio em geral, obtiveram a operação comercial e atendimento dessa energia por meio do MRE, já que não havia sistema de transmissão disponível, se vinculou que essa energia fornecida por meio do MRE deveria atender prioritariamente os compromissos regulados. E, também, não há, na regulação setorial, qualquer justificativo ou fundamento jurídico para essa afirmação. E, finalmente, que a ausência do sistema de transmissão definitivo jamais constituiu óbvio para a operação comercial da OEG geral. Então, e, finalmente, já para concluir, ao cabo da instrução do despacho recorrido, a SRG, atentando-se para essas peculiaridades, e, inclusive, o próprio memorando 042 do ONS, que foi mencionado no processo anterior, que estabelecia, mês a mês, as restrições na capacidade de escoamento da OEG geral, estabeleceu uma ordem ou um critério de cálculo da exigibilidade dos contratos a partir das restrições de sistema de transmissão disponível. E o que Santo Antônio pleiteia é que, na verdade, essa metodologia ou esses critérios que foram apresentados por meio do memorando 035 sejam considerados para fim de definir quais são os montantes de energia vinculados aos contratos regulados que seriam exigíveis da OEG Santo Antônio durante o período de atraso ou indisponibilidade de sistema de transmissão definitivo concebido por o Complexo do Rio Madeira. Então, com essas considerações, pedimos o provimento do recurso. Procuradoria? A recorrente requer a reforma da decisão recorrida para que seja estabelecida a concatenação do início do suprimento dos CCARs com a data da entrada em operação comercial do sistema de transmissão definitivo do Complexo do Rio Madeira. A decisão de concatenar a data de suprimento dos CCARs com a data de entrada em operação comercial do sistema de transmissão não é regulada pelo contrato ou pelas normas setoriais. Assim, cabe deixar claro que não existe um direito subjetivo do gerador à concatenação. Portanto, para ser considerada legítima, a decisão administrativa da concatenação deve preservar os interesses não só do empreendedor de geração, mas também do comprador e, consequentemente, dos consumidores de energia. Então, de fato, não se mostra razoável que a concatenação tenha sido concebida para que o vendedor do CCAR, mesmo tendo condições operacionais de honrar o contrato no mercado regulado, possa direcionar a energia gerada exclusivamente para o mercado livre. E, no caso, a recorrente também invoca o princípio da isonomia com base no precedente da usina de Giral. Porém, a Procuradoria considera não haver similitude fática entre a situação enfrentada pela usina de Giral e a enfrentada pela usina de Santo Antônio, sobretudo porque a usina de Giral não possuía nenhuma unidade geradora em operação comercial, o que impedia de participar do MRE de modo que, para atender seus compromissos comerciais, Giral necessariamente teria que adquirir energia de terceiros. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 474-2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. Após examinar detidamente o assunto, entendo que a recomendação da PGE merece ser acolhida conforme será demonstrado a seguir, com os destaques nos principais pontos mencionados para o parecer. Vou fazer algumas colocações. Posso ter algum ponto que eu vou acabar sendo repetitivo, mas eu acho que é importante. Então, a Saez argumenta que, embora houvesse restrição na capacidade de transporte-sistema para ambos os empreendimentos, o HE Santo Antônio Geral, a referida restrição não impediu a Santo Antônio de obter operação comercial da unidade geradora que agregaram garantia física ao empreendimento, de modo a autorizar a exigibilidade do atendimento ao CCE. Argumenta, ainda recorrente, que apesar de contar com algumas unidades geradoras em operação comercial, quando do início do suprimento do CCE, a capacidade de geração da OHS não era suficiente para atender a totalidade dos seus compromissos contratuais, já que as unidades de operação se encontravam vinculadas ao atendimento dos contratos bilaterais assinados após a antecipação do cronograma pela ANEL. De fato, havia unidades geradoras de operação comercial na dada do início do suprimento do CCE. No entanto, a garantia física agregada das reveridas unidades geradoras não conferiu um laço suficiente para que a Saez adimplisse a totalidade dos compromissos se assumindo de venda de energia no mercado regulado e no mercado livre. E no ponto, conforme ressaltou a PGE, o déficit de laço experimentado pela Santa Antônia no início do período do suprimento do CCE somente pode ser acreditado a atos de responsabilidade da própria titular da usina. Isso porque a Saez já recebeu a outorga da OHS Santa Antônia, ciente que tinha o compromisso de entregar montantes especificados no CCE e firmados com os distribuidores que participaram do leilão número 5, 2007, a partir de dezembro do ano 2012, data originalmente prevista para entrar na operação comercial das duas primeiras unidades geradoras da usina. O PGE observou ainda que, desde a fase licitatória de imprimimento de geração da Saez, tinha ciência de que uma parcela de garantia física de sua usina estava comprometida para atendimento dos compromissos contratuais assumidos no ambiente de contratação regulada. Com antecipação do cronogramo, possibilitando que a OHS Santa Antônia entrasse em operação comercial antes do prazo originalmente previsto, no procedimento licitatório, a Saez passou a contar com 100% do laço livre e desimpedido para a comercialização no período que logrou antecipar o cronograma, isto é, desde a data de entrada da operação comercial das primeiras unidades geradoras antecipadas até a data de início do suprimento do CCE. Em outras palavras, conforme destacou a PGE, a Saez passou a poder a oferir receita antes do que era vislumbrado originalmente no leilão número 5, 2007. A forma como essa receita seria obtida, no entanto, dependeria exclusivamente da estratégia comercial adotada pela geradora. E a Saez não precisaria sequer celebrar contratos no ambiente livre para obter rendimentos. Com a entrada em operação comercial das suas unidades geradoras, a energia adocada pela MRE seria liquidada a preço de PLD e a geradora receberia a receita por essa geração. Havia também a possibilidade da geradora celebrar os contratos de curto prazo no ambiente livre para que em dezembro de 2012 tivesse uma parcela e garantia a fita das unidades geradoras em operação comercial suficiente para atender o CCE. Todavia, não foi essa a estratégia comercial adotada pela geradora. Conforme salientou a PGE, tal foi o montante comercializado e o prazo contratado que a Saez somente poderia atender os contratos de ambiente livre e os contratos de ambiente regulado por ela celebrado se conseguisse cumprir o cronograma que estipulou para si quando solicitou a antecipação do cronograma do contrato de concessão para a ANEL. Cronograma ex-constando no segundo termo aditivo do contrato de concessão número 1, de 2008. E a Saez em si tem de assumir as consequências desse fato. A PGE destacou também, abre asas, não se trata de propunar uma hierarquização de contratos de ambiente regulado em relação aos contratos de ambiente livre, como quer fazer crer a recorrente. simplesmente o que está em jogo é a exigência da Saez do cumprimento do compromisso assumido no CCAR de entregar energia na data contratada. Ou seja, cuida-se de reconhecer que o contrato é existente, válido e eficaz a partir da data contratada do início do suprimento. Se fisicamente a Saez dispõe e dispõe de laço suficiente para atender o CCAR, a ANEL não enxergou o motivo bastante para alterar a dada de início do suprimento dos referidos contratos, o que me parece ser uma decisão legítima. Seu laço tornou-se insuficiente diante das escolhas feitas pelo empreendedor de comprometer o ambiente livre, energia que, para não perjudicar o atendimento aos contratos já assinado no ambiente regulado, dependia da entrada e operação comercial de novas unidades geradoras. Parece-me evidente que a Saez tem que responder por essa estratégia comercial ousada e sujeita a risco e não transferir para o comprador do CCAR o ônus dessa estratégia. Também não prospera o argumento da recorrente de que, em conformidade com o cronograma aprovado no segundo termo aditivo do contrato de concessão, o atendimento dos contratos no ambiente regulado somente seria viabilizado com a entrada em operação comercial da 16ª unidade geradora. Conforme bem ressaltou a PGE, trata-se de uma inferência decorrente de mera associação da data prevista para a entrada em operação comercial daquela unidade geradora à data de início do suprimento do CCAR. Tal inferência todavia não é respaldada por nenhum ato administrativo emitido pela ANEL. Vale dizer, a agência jamais afirmou que as 15 marcas que entrariam em operação antes da data do início do suprimento do CCAR, de acordo com o cronograma do segundo termo aditivo, seriam destinadas exclusivamente ao atendimento do mercado livre. não há essa separação propugnada pela saída entre as unidades geradoras vinculadas ao atendimento do mercado livre e as unidades geradoras vinculadas ao atendimento do mercado regular. A usina é uma só e é a garantia física agregada ao UHE Santo Antônio por cada unidade geradora que entrar em operação deve ser destinada ao atendimento dos compromissos comerciais da vendedora em ambos ambientes de contratação de indistintamente. O que se observa na realidade é que com a pretendida concatenação no início do suprimento da CCAA dada a entrada da operação do sistema de transmissão definitiva, a saída busca obter a concordância da ANEL em relação à estratégia comercial por ela adotada de vender montantes de energia que vendeu no mercado livre, mesmo sem ter a segurança necessária que poderia honrar com todos os compromissos assumidos em ambos os mercados. Nesse ponto, a PGE chama a atenção porque é uma diferença sensível entre a situação fática da UHE Giral em relação a Santo Antônio. E no caso da UHE Giral havia uma incapacidade absoluta de a usina entregar a energia contratada no CCAA porque a ANEL não concluiu ser possível atribuir a garantia física àquela usina enquanto houvesse atraso no sistema de transmissão definitivo. No caso da UHE Santo Antônio não havia incapacidade absoluta de haver entrega de energia no CCAA uma vez que a usina tinha unidades geradoras em operação comercial que conferiam garantia física suficiente para que o compromisso do CCAA fosse cumprido. A incapacidade verificada no caso era para atender todos os compromissos no mercado regulado e livre simultaneamente. Porém, a UHE a Santa Antônio somente se viu nessa situação por conta da atuação não cautelada da SAES no âmbito comercial. A SAES também não questiona o indeferimento da concatenação da UHE em fada suposta em disponibilidade de entrada e operação das unidades geradoras da UHE geral devido à disponibilidade do sistema de transmissão. Segundo a recorrente a SBR não obteve operação comercial de suas unidades geradoras porque não havia performado. Conforme corretamente esclareceu a PGE o fato das unidades geradoras não estarem aptas a entrarem em operação comercial no momento em que a NEL decidiu pelo deferimento da concatenação precedida pela SBR nada tem de extraordinário. Abre aço estiveram concluídas as unidades geradoras da UHE geral não haveria racionalidade alguma em a SBR pedir a concatenação do início do suprimento do CCAA com a data de entrada da operação comercial do sistema de transmissão definitivo. Com efeito se a SBR se encontrasse nessa situação o CCAA de que era signatário tal como o CCAA garantiria o recebimento da receita de energia contratada mesmo que o sistema de transmissão permanecesse em atraso. Fechado. E por oportuno vale mencionar que a decisão da NEL de permitir a concatenação não consubstancia em uma mera benese concedida ao gerador para que esse se livre de obrigação de comprar energia de terceira enquanto durar o atraso da entrada em operação de sistema de transmissão. Conforme observou a PGE a decisão da NEL também deve avaliar os virtuais benefícios que podem adivir para os compradores ou usuários finais da concessão medida. Conquanto o sistema de transmissão definitivo do complexo do Rio Madeira estivesse atrasado para ambas as usinas bem como se encontrasse na mesma situação os respectivos cronogramas de implantação das unidades geradoras ao AHS Santo Antônio se representava em estágio mais avançado de conclusão com parte das unidades geradoras em operação comercial devido à disponibilização das instalações de transmissão provisórias. Assim acertadamente mencionou a PGE que como as instalações de transmissão em operação naquele momento não se comportariam não comportariam o escoamento da energia produzida por ambas as usinas caso as unidades geradoras de geral ficassem prontas antes da entrada de operação no sistema de transmissão definitivo provavelmente não seriam liberadas para operação comercial apenas seriam consideradas como aptas a operação comercial e nesse contexto os compradores do CCR estariam sujeitos ao ONU de pagar o preço de energia da UHE geral sem recebê-la e ainda possivelmente ter que adquirir no mercado de curto prazo um montante correspondente ao que deixou de ser entregue daí porque baseado em tais premissas haveria a racionalidade em anel para evitar esse possível ano que recairia sobre os compradores optar pela solução de concatenar o início do suprimento do CCR com las de energia da UHE geral com a dada de entrada de operação comercial do sistema definitivo em síntese entendeu-se que o risco de oneração dos compradores não existiria no caso do CCR lastreado da energia gerada pelo UHE Santo Antônio tendo em vista que estando em operação comercial unidade geradora se assegurava de garantia física suficiente à usina para o atendimento do CCR a obrigação de entrega poderia ser adimplida pela energia alocada pela UME portanto a situação fática da UHE Santo Antônio não se assemelha à da UHE geral por fim ressalto que o presidente de decisão não interfere na análise dos preços constando o requerimento protocolado em 8 de 1 de 16 que na verdade tem um ponto que trata do alongamento do prazo da concessão que ele é estranho quando nós estamos tratando uma questão comercial então não cabe nesse ponto então do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela voto por conhecer o pedido de consideração interposto pela Santa Antônia Energia em fácil do espaço de 1250 para no mérito negar de provimento é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator então proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de consideração interposto pela Santa Antônia Energia em fácil do espaço de 1250 e no mérito negar de provimento próximo item e no mérito não 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 Obrigado.